O resultado do PIB mostrou que a gente está numa transição, primeiro uma desaceleração, mas principalmente uma transição, quer dizer, começa a vir, por exemplo, uma recuperação das exportações. No ano passado, a contribuição das importações e exportações foi neutra, uma compensação à outra. Esse ano nós esperamos que haja uma recuperação das exportações e que, portanto, possa ajudar o setor externo, possa ajudar o crescimento da economia. Nos últimos anos não foi assim. Então essa é também uma mudança, eu acho que pode ser uma mudança positiva, em que nós vemos o setor das exportações, do comércio internacional, contribuindo para o crescimento do PIB quando a gente olha pelo lado da demanda. O investimento foi realmente um pouco mais fraco no ano passado. Há um esforço de que a gente veja mais para a segunda metade do ano, uma recuperação do investimento. Isso é muito importante para a gente ter a retomada do país. Isso, provavelmente, vai ser investimento, talvez ligado a outras áreas. Por causa da exportação, deve ali mesmo criar uma demanda para o investimento, firmas, empresas que estejam querendo se aparelhar não só para exportar, mas também para atender o mercado local. mais brasileiras, mais empresas brasileiras atendendo o mercado local, criando emprego para atender a própria demanda doméstica. Eu acho que isso é positivo. É uma fronteira que a gente vai procurar estar expandindo. Então não tem grandes surpresas no resultado do PIB, mesmo com a nova metodologia. O que foi incorporado é relativamente marginal. Eu acho que é um avanço importante a incorporação de certas atividades de empresas que, no fundo, são investimentos. Quando uma empresa resolve contratar um sistema de computação para ela ficar mais eficiente, é adequado você considerar isso um investimento e não uma despesa. Então acho que a principal novidade nas contas nacionais foi realmente você incorporar mais elementos, mais informação, torná-la ainda de melhor qualidade. Mas do ponto de vista puramente econômico, ele não trouxe surpresas, indicou a desaceleração, teve uma queda forte que a gente já conhecia no segundo trimestre, durante a Copa, muitas empresas pararam, deram férias e tal. A economia, obviamente, trabalhou um nível mais baixo enquanto tinham os jogos. Isso influenciou o ano inteiro. E, agora, quando a gente também olha para frente, num primeiro momento, os números revelam que a gente tem pouco, vamos dizer assim, a gente não chega no final do ano com impulso para esse ano. Então a economia esse ano começa com menos impulso, porque 2014 foi um ano de desaceleração. O nosso desafio é exatamente criar as condições para a gente retomar o impulso que foi se enfraquecendo em 2014, apesar do pequeno crescimento trimestral que a gente observou no último trimestre que foi anunciado esse ano. Então, para o ano que vem, para esse ano, 2015, esse desafio de retomar o impulso, que a gente começou sem impulso no final do ano passado, que chamam de carregamento, o carry. Então, esse impulso, a gente tem que tomar as medidas que todo mundo conhece, as medidas do ajuste fiscal, as medidas de botar as contas em ordem, para as pessoas começarem a tomar essas decisões, aproveitar as oportunidades de exportação para a gente retomar o crescimento. Eu acho que, como falei, a gente entrou o ano sem esse impulso, nos primeiros meses do ano, antes de se definir o ajuste, a política, essa estratégia que a gente está desenvolvendo, tanto o governo junto com o Congresso, a gente vai descobrir daqui a alguns meses, e a gente já tem algumas indicações, que a economia deu uma desacelerada forte no começo do ano, porque havia uma série de questões. Essas questões estão sendo respondidas e, nesse sentido, na medida em que a gente vai também construindo essa estratégia da retomada do crescimento, certamente a economia vai responder, porque o principal fator era a incerteza que havia na virada do ano. Eu sei que os economistas divergem entre si, mas para explicar para a população por que foi necessário esses ajustes, e se o senhor acredita que realmente a dose é essa, ou se o senhor pode variar daqui a pouco a dose dos ajustes? Olha, a ação do governo, a primeira coisa, ela tem que ter alguns sinalizadores, aquilo que é aquela referência para todo mundo saber que as coisas estão em ordem, não vamos ter surpresas ruins. Uma delas é saber que as contas do governo estão em ordem, que o governo não está desequilibrado. Para isso, no final do ano passado, foi determinada uma meta de superávit, uma meta fiscal, uma meta para o governo desse 1,2% do PIB. Isso era muito importante, porque antes as pessoas tinham dúvida de qual era o compromisso do governo de que as contas estariam equilibradas. Para todo mundo que tem que fazer decisões, você saber para onde o governo está indo é muito importante. Então, essa foi a primeira ação que foi tomada. O Congresso aprovou essa meta. A gente agora tem que executar a meta. Quando a gente põe um objetivo, uma meta, a gente tem que executar. E ela é importante, porque a gente olhando as contas do ano passado, a gente descobre o quê? Que o investimento foi o item que mais caiu o ano passado. E a gente não vai crescer se a gente não tiver investimento. E para ter investimento, as pessoas têm que ter confiança. Têm que saber para onde que o governo está apontando. Hoje, o governo tem muito claro para onde está apontando. Ele está apontando para o equilíbrio fiscal, a responsabilidade. E para isso, exatamente, para a gente conseguir chegar lá, o governo tem proposto, levou para o Congresso uma série de medidas. Algumas dessas medidas são para o governo ter o dinheiro suficiente para pagar todas as suas contas. Então, em alguns casos, por exemplo, a questão da desoneração da Folha. A desoneração da Folha é o quê? Era uma permissão que foi dada para uma série de empresas não pagarem a contribuição patronal para a Previdência Social. A gente tem que diminuir um pouco esse regime especial de tal modo que a Previdência Social tem o dinheiro para poder pagar todos os seus benefícios. E isso significa que as empresas vão ter que pagar um pouquinho mais de contribuição para a Previdência Social. Outras medidas foram em alguns impostos muito específicos. Um importante que foi a retomada da CID, que tem um impacto na gasolina. A gasolina ficou um pouquinho mais cara. Por quê? Para você poder ter o dinheiro para pagar pelas obras, pela toda parte de investimento, mobilidade, outros investimentos que o governo continua fazendo. E tem uma série de coisas. Também foram tomadas algumas medidas na área de trabalhista, na parte de pensão. Na parte de pensões, o que foi feito? Foram medidas muito pontuais, que não retiram direito nenhum, mas que evitam excessos. Fazem coisas que são mais equilibradas. Por exemplo, uma que tem sido bastante discutida, é que você, por exemplo, tem que ter contribuído algum tempo na Previdência, para a Previdência Social, para poder gerar uma pensão. Se alguém quer deixar uma pensão, por exemplo, para um esposo ou uma esposa, você também tem que já estar casado há algum tempo. Não pode ser um casamento de último dia. Lógico que, se houver havido uma união estável, isso é equivalente ao casamento, como já é agora. Isso é claro que é reconhecido. Mas não pode fazer coisas que podem até parecer um gesto, mas é um gesto com o dinheiro dos outros. Então, são essas pequenas coisas que foram feitas no caso da pensão. São coisas que, explicadas, são absolutamente claras que são para fortalecer a Previdência Social. A Previdência Social é muito importante. Então, a gente não pode nem deixar que sejam pagos benefícios em situações que não são situações naturais, nem, obviamente, deixar condições que falte dinheiro para a Previdência. E essas foram as medidas que o governo tomou. Existe a possibilidade de uma taxa de crescimento negativo esse ano? Eu não consigo sequer ouvir. Existe a possibilidade de um crescimento negativo? A Petrobras tem aumentado a produção de petróleo. Isso é muito importante. A produção de petróleo vinha caindo, mas uma série de medidas que foram tomadas nos últimos anos tem permitido que a produção da Petrobras, e, aliás, de petróleo no Brasil inteiro, porque no Brasil você tem a Petrobras, que é a maior empresa, mas várias outras empresas, inclusive estrangeiras, também produzem petróleo no Brasil. É um mercado que tem muitas companhias ali. No conjunto, esse mercado tem sido de crescimento da produção, particularmente da produção do pré-sal. Isso é muito importante, porque você produzir, principalmente a custos mais baixos, permite-se ser competitivo, e você, com as mudanças dos preços internacionais, isso é muito importante. Além disso, a Petrobras está cuidando de outras coisas mais imediatas, de tal maneira que ela possa ter toda a tranquilidade para continuar levando a cabo as suas atividades. Ministro, no cenário de inflação, ministro, inflação alta, até que ponto isso pode prejudicar essa retomada da economia que o senhor mencionou antes? Olha, a gente tem que distinguir, é uma coisa um pouquinho técnica, mas a gente tem que distinguir aumentos de preços que aconteceram, porque você está realinhando, que é um aumento que aumentou uma vez. Isto é óbvio que é um aumento de preço, mas não é necessariamente inflação como um aumento continuado de preço. A gente tem um Banco Central que exatamente trabalha para evitar que algum ajuste que tenha acontecido, porque a gente tem que acertar algumas coisas na economia, vire uma ameaça dos preços continuarem subindo. Então, o que o presidente do Banco Central tem falado, inclusive ele falou lá quando foi no Senado, etc., que, na verdade, com as medidas que estão sendo tomadas, o que está acontecendo hoje vai ser muito pontual. E o que a gente está vendo é que, para o ano que vem, na verdade, a expectativa é que a inflação caia. É lógico que a gente tem que continuar tomando as medidas corretas. É lógico que, por isso acontecer, o governo não pode gastar mais do que tem. E é por isso que o governo mandou todas essas medidas para o Congresso, para a gente não ter mais inflação, para a gente ter confiança na economia, para a gente poder gerar empregos. As medidas do Congresso só têm esse objetivo. E eu tenho conversado com muitos senadores, muitos deputados. E todos eles entendem a importância do ajuste, a importância de a gente responder rapidamente para concluir essas medidas, para a gente já entrar numa nova etapa. Ministro, existe a possibilidade de um crescimento negativo, uma taxa negativa do PIB esse ano? E se a nova metodologia não tivesse sido implantada, o PIB de 01 em 2014 poderia ter sido negativo? Eu acho que você me faz várias perguntas de poderias. A resposta de poderias não tem resposta muito fácil. Se você tirar tudo que cresceu, certamente só sobra o que caiu. A mudança metodológica é bastante marginal. Ela teve um efeito um pouco mais forte no crescimento do investimento. Mas, no conjunto, ela não é uma coisa que tivesse alterado significativamente o que a gente já sabia antes. Não faz mais difícil a meta fiscal? Não, acho que não. A meta fiscal só depende da gente tomar as medidas, as medidas que já foram propostas pelo governo, se tornarem realidade através da votação no Congresso, com tudo que for necessário. Obviamente, o Congresso tem um papel de definir o que é necessário para a gente poder estar entrando no crescimento, criando aquela base para a confiança voltar e, para o contrário do ano passado, esse ano ser o ano de crescimento do investimento. Você falou impulso no segundo semestre. Não significa dizer que vai crescer neste ano. Você já perguntou mais uma pergunta. Mais uma pergunta. Você já falou. Houve uma decisão sobre repasse do Tesouro Nacional para o BNDES agora na reunião? Não houve nenhuma decisão de repasse do Tesouro para o BNDES nessa reunião. E haverá? Pode haver. Tchau, tchau.